Com o banco então agora configurado novamente, vamos alterar aqui algumas coisinhas, por exemplo, aqui ele vai ter o campo senha, deixa eu só ver a sequência, senha primeiro e depois senha underline creep, aí coloca a vírgula aqui para separar corretamente os campos, muito cuidado quanto a isso aí. Aí aqui senha creep é quem vai receber essa senha, a senha normal é 123, prontinho, para que isso seja inserido novamente, aqui eu também tenho que colocar senha e senha underline creep na mesma sequência, então é isso mesmo, essa sequência aqui é a sequência na qual eu vou distribuir os campos, então tem que ser a mesma sequência que está ali em cima, estou falando isso por quê? Porque vai ser comum vocês acrescentarem outros campos diferentes do que eu coloquei, talvez não para essas tabelas agora, que eu não vejo necessidade, mas mais para frente pode ser que sim, eu vou apagar aqui novamente esse registro e vou atualizar, ele vai criar lá o próximo registro e eu espero que já tenha criado com as informações corretas, aí talvez ele atualizou antes dele apagar, espero que tenha sido, se não aparecer aqui é porque foi erro lá, é erro lá, então vamos voltar lá, e vamos analisar o que aconteceu, e vamos analisar o que aconteceu, nome cpf, e-mail senha, senha creep, é isso mesmo, e depois nível, aqui administrador, e-mail, aí vem a senha, senha creep, que é a nossa variável, e admin, vai, tá certinho, vai, tá certinho, não, 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 já tinha colocado, dupliquei aqui, prestei atenção, não dupliquei o campo, ok, agora sim, vamos aqui atualizar novamente, sempre que acontecer algo que não tiver dando certo, é uma certeza, alguma coisa nós fizemos errado, então tem que olhar, parar e analisar, tá aí, ó, administrador, o cpf dele, o e-mail, a senha, a senha criptografada e o nível, não se preocupe, se não entendeu bem porque duas senhas, mais pra frente eu vou falar, só lembrem que é a mesma senha, tá, isso aqui, corresponde a 1, 2, 3, mas pra evitar alguns tipos de burlagem aqui, de testes, de acesso, eu vou estar mantendo ela criptografada, agora, o próximo passo é começar a focar neste formulário aqui, nós vamos ter o cadastro também, podemos, é, vamos começar pelo cadastro, aí depois nós fazemos o login, esse menu, ele tá onde? Ele tá aqui, ó, no arquivo index.php, existe, nesse mesmo que nós estamos mexendo, mexendo, existe uma modal, chamada, um arquivo modal, né, uma modal chamada modal cadastro, cadastro, onde tá toda a tela de cadastro aqui, então, o formulário é o método post, tranquilo, aqui eles têm name e id, ó, já deixei tudo preparadinho no módulo anterior, quem fez o curso de templates aí, né, já pegou isso aqui, e aqui o botão confirmar a senha, ele vai, o botão confirmar a senha não, o botão cadastrar, ele vai se chamar, ele se chama, né, btn cadastrar, é isso que eu preciso aqui, então, quando ele for clicado, aí nós chamaremos o Ajax, isso lembra o que? Aquele arquivo que nós fizemos aqui do enviar, ó, então, tudo aquilo que eu fiz no contato, que foi o script que eu falei pra vocês, ele me serve agora novamente, então, o que eu vou fazer é copiar esse script, vir aqui no arquivo do login, onde tá index, e colocar sempre ao final, tá, percebam que aqui eu já tenho outros scripts que são de máscaras, então, o que eu vou fazer é dar enter e colocar um antes deles, pronto, poderia ser antes ou depois, tanto faz, mas eu vou optar por colocar antes aqui, né, daqueles outros scripts, como chama o botão? O botão se chama btn, se bem que esse aqui é o recuperar, ó, recuperar, foi até bom eu ver que ele tava com dois nomes iguais, e esse aqui é o btn cadastrar, então, o que eu tenho que trabalhar é o botão btn cadastrar, lembrem do que eu falei pra vocês, né, a maioria do desenvolvimento aqui, você vai fazer copiando e colando a estrutura que você já tem pronta, então, se isso aqui eu já fiz uma vez, eu vou copiar ela o restante de todas as outras vezes que eu precisar de utilizar uma JAX, você tem que entender por quê, porque aqui era onde estava o botão que ia executar aquela chamada, que lá era um botão de enviar e-mail, aqui já é outro botão com outro nome, então, é isso que você tem que entender, onde alterar aquelas informações, então, nesse caso, quem vai chamar o evento agora é o meu btn cadastrar, nada disso aqui, ó, eu vou precisar, tá, então, eu tô tirando essas dives de mensagem acima, que não estão de acordo com o que nós precisamos aqui, e aqui o arquivo não vai ser enviar.php, aqui vai ser um arquivo chamado cadastrar.php, que ainda não existe também, né, dentro aqui da nossa estrutura.